Olá, girassóis, tudo bem? Espero que sim. Olha, uma moça me pediu pra fazer uma amostra de um barrado desse daqui, ó. Eu fiz essa amostrinha desse jeito aqui, ó. Aí, depois, tem que fazer acabamento. Quando faz assim, vocês escolhem fazer. Quando fazer assim, tem que fazer acabamento depois. Agora, eu já vou explicar igualzinho esse daqui. Eu tirei essa amostrinha aqui, ó, pra fazer assim, que já fica com um acabamento, olha só. Já fica com o acabamento certinho. Quando a gente terminar o barrado lá em cima, já tá prontinho. Só pregar no tecido, certo? E assim, é bem mais fácil do que ficar fazendo assim. Eu acho. Vou passar aqui, daí vocês verem, tá bom? Então, pra começar, eu vou estar fazendo com essa linha aqui, que é de algodão. Ela é um pouquinho mais grossa, é quase um barbantinho esse daqui. E a agulha que eu vou usar aqui, ó, é um e meio, tá bom? Então, pra começar aqui, ó, eu fiz aqui um cordãozinho de trinta e cinco correntinhas. Trinta e cinco correntinhas, tá bom? Pra nós começar a fazer esse barrado aqui. Vou deixar ele aqui, ó, do meu ladinho, porque eu vou explicar como é que eu fiz esse daqui, tá? Eu vou explicar esse daqui, vou explicar esse pedaço aqui. Aí, vocês vão fazer a continuação de vocês, até dar o tamanho de vocês, tá bom? Vou deixar aqui, ó, do ladinho, pra eu explicar. Trazer um pouquinho mais perto. A minhas trinta e cinco, repetindo de novo, minhas trinta e cinco correntinhas, tá aqui, prontinho. Eu vou segurar aqui, ó, na minha número trinta e cinco. Deixo eles reservados aqui. Daqui pra frente, eu vou fazer aqueles picôzinho. Então, olha, eu vou começar nessa correntinha aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto ali, ó, onde eu tô, onde é o começo aqui, ó. E faço o pontinho baixo ou pontinho baixíssimo. Vou fazer o pontinho baixo aqui, que é mais fácil, tá bom? Fiz o primeiro picôzinho, vou fazer três picôzinhos. Então, vou fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui, olha. Volto bem aqui no pezinho do primeiro picôzinho, faço de novo aqui, ó. Como esse é um barbantinho, então, ele é um pouquinho mais duro. Olha, fiz meu segundo picôzinho, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui, olha só. No pezinho do picôzinho, e faço de novo. No pezinho do ponto baixo, pra fazer o picôzinho. Olha aí, fiz o meu picôzinho. Então, fiquei com esses três picôzinho. Isso daqui já vai ser os acabamentos. Agora aqui, ó, depois a gente vamos vir trabalhando pra cá. Então, vou deixar duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas, ó. Já vou dar minha laçada, e vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, no primeiro pontinho aqui, ó. Que eu deixei, dois, trinta e cinco. Venho aqui, ó. E vou começar a fazer ponto alto aqui. Vou fazer aqui, quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha, tá? Um. Dois. Pra cada correntinha, um ponto alto. Dois. Três. Hoje eu tô trabalhando ponto alto normal, tá? Fica bem pequenininho o meu ponto alto. Olha, eu trabalhando ele assim, normal. Três. E quatro pontos altos. Fiz os meus quatro pontos altos aqui, agora eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas, ó, vou vir aqui contar, ó. Um, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha aqui, ó, eu vou colocar um ponto baixo. Que é aquele trabalhinho no meio. Fiz esse ponto baixo, pra cada correntinha eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui sete pontos baixos. Olha, eu trabalhei o primeiro. Ó, dois. Pra cada correntinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Trabalhei em cada correntinha, tá bom? Sete pontos baixos. Fiz meus sete pontos baixos, cinco correntinhas de novo, ó. Um, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas, dou a minha laçada, olha. Vou deixar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, no sexto, no sexto correntinha ali, ó, ponto alto. Vou trabalhar quatro pontos altos. Um. Dois. Pra cada correntinha, tá? Um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Olha só, ficando assim. Quatro. Agora, eu vou trabalhar duas casinhas abertas. Eu falo assim, tá? Casinhas abertas. Vocês falam do jeito que vocês saibam falar aí. Vou fazer duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base, ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base, ponto alto. Agora aqui, ó. Eu vou ficar com três. Eu vou fazer três pontinhos altos aqui, ó, na beirada. Olha, eu já tenho um, né? Dois. E três pontos altos. E eu quero ficar com a casinha vazia aqui, até chegar lá em cima, no final. Que é esse, essa basezinha aqui. Então, faço duas correntinhas. Dou a minha laçada e venho aqui, ó, na frente, na sobra dos pontinhos aqui, ó. Tá ficando só um pontinho aqui, ó. Na sobra, faço um pontinho alto. Certo? Agora, eu vou virar, ó, como ficou. Ficou assim. Agora, eu vou virar meu trabalho. Eu vou voltar. Tem gente que gosta de voltar com cinco aqui. Eu vou voltar só com quatro correntinhas aqui. Um, dois, três e quatro correntinhas. Fiz as minhas quatro correntinhas, ó. Dou a minha laçada e já viro ele assim, ó. Pra eu trabalhar. Aqui vai ficar minhas casinhas abertas. Pra eu trabalhar aqui, ó, meus três pontos altos. Esses três pontos altos vai até lá no final. Do acabamento, ó. Repetindo ponto alto em cima de ponto alto aqui. Pronto. Pronto. Trabalhei meus três pontos altos. Trabalhei meus três pontos altos. Agora aqui, ó, eu tenho duas casinhas abertas. Eu vou ficar com três casinhas abertas, ó. Com duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses quatro pontos, esses dois pontos altos aqui, ó. Porque a gente trabalha sempre aqui, ó. Então, aqui na frente, ó. Eu começo a fazer assim e vou terminar fazendo meus quatro pontos altos aqui, ó. Fiz um. Aqui na correntinha, tá? A gente trabalha mais três pontos altos, ó. Um, dois. E três. Ficando assim com nossos quatro pontos altos aqui na frente. Vou trabalhar minhas cinco correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Estamos chegando no nosso trabalhinho aqui. Aqui nós temos sete pontos baixos. Então, agora eu vou trabalhar cinco pontos baixos, ó. Eu pulo um ponto baixo e já começo fazendo o próximo aqui, ó. Pulo um ponto baixo só e começo a fazer. Fazer um. Olha, dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Então, eu fiquei sobrando um desse lado e um pontinho baixo desse lado aqui. Fazer minhas cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Dou a minha laçada, ó. Eu vou vir trabalhar aqui nessa correntinha, ó. Dou a minha laçada e começo a fazer aqui, ó. Na correntinha, eu faço três. Deixa eu puxar minha linha aqui. Na minha correntinha aqui, ó. Eu faço três pontos altos, ó. Um, dois e três pontos altos. E mais um ponto alto na base aqui, pra ficar de segurança. Então, fiz meus quatro pontos altos aqui na frente. Estamos no meio desse trabalhinho. E aqui, a gente já vai deixar preparado pra o próximo trabalhinho, tá bom? Ele é engraçado esse barrado, porque quando a gente tá terminando um, a gente já tá abrindo a próximo bloquinho aqui pra fazer o trabalhinho. Por isso que é interessante. Só que tem que prestar atenção, senão a gente se perde. Fiz esses quatro pontos altos. Vou deixar duas correntinhas. Venho aqui na frente, ó. Eu, um ponto alto aqui, ó. Na base. E mais três pontos altos aqui, ó. Onde a gente deixamos essa correntinha. Aí, inteiramos nossos quatro pontos altos. Agora, eu já viro o meu trabalho. Vou virar o trabalho, olha. Já tá com o acabamentinho ali. Virei meu trabalho. A gente vai precisar de ter os aumentos aqui, né? É bem interessante esse daqui. Ó, a gente vamos ter que ter o aumento aqui. Então, o aumento são quatro pontos altos, né? Então, aqui, ó. Eu vou fazer assim. Três correntinhas, ó. Uma, duas e três correntinhas. Essas três correntinhas eu vou deixar reservado. Vou segurar aqui, ó. E aqui, eu vou fazer os meus pontinhos picô. Olha, daqui pra frente, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Volto aqui, ó. Faço o meu primeiro pontinho picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui, faço o meu segundo pontinho picô. Pode fazer pontinho passado de uma vez assim, ó. Que às vezes anda mais rápido. Às vezes eu faço assim, às vezes faço... Eu fico sem controle. Às vezes eu faço passando direto, às vezes eu faço pontinho baixo, tá bom? Um, dois, três, quatro e cinco. Faça o pontinho baixo ou pontinho baixíssimo que fala, né? Assim, passado de uma vez. Pronto, fiz esse daqui, os pontinho picô. Agora, eu deixo aqui duas correntinhas, porque depois a gente vamos ter que vir trabalhando pra cá também. Então, eu vou deixar uma, duas correntinhas. Já vou dar a minha laçada, olha. Vou deixar as duas correntinhas ali, vou dar a minha laçada. Temos os nossos três correntinhas aqui embaixo. Então, vamos trabalhar nossos três pontos altos aqui embaixo, olha. Um, olha lá, ficando assim. Um, dois, três pontos altos. Nós precisa de quatro, né? Um sempre fica na base assim de segurança. Pronto. Fizemos nossos quatro pontos altos, olha. Fizemos nossos quatro pontos altos. Depois dos nossos quatro pontos altos aqui, olha. Pra começar a nossa, olha. Nós vamos tá começando a basezinha aqui e quase terminando essa daqui, olha. Por isso que tem que prestar atenção, tá? Nesse pedacinho aqui, olha. Então, aqui eu vou fazer só três correntinhas, ó. Uma, duas e três correntinhas. Fiz minhas três correntinhas, ó. Vou dar duas laçadas. Eu quero que fique com ponto alto duplo aqui, ó. No começo. Então, aí eu vou tirar uma vez, duas vezes e três vezes. Pra ele ficar alto assim mesmo. Uma, duas, três correntinhas, olha só. Vou dar a minha laçada e venho aqui na frente pra eu já completar meus quatro pontos altos aqui. Um e três. Um, um ponto alto aqui na base e três na correntinha. Três e quatro. Pra inteirar os quatro pontos altos assim. Fiz os meus quatro pontos altos aqui, ó. Agora, aqui também, ó. Aqui eu trabalhei três correntinhas. Aqui eu vou trabalhar também três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar duas laçadas na minha agulha, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Um, dois. Ó, eu tenho aqui cinco pontinhos baixos, né? Então, eu deixo um, dois. No terceiro aqui, ó. Eu faço o meu ponto alto duplo aqui, ó. Um, tiro um, duas e três vezes. Ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada só e vou fazer aqui, ó. Meus três pontos altos aqui na correntinha e um na base. Dois, três e um aqui na base. São meus quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Estamos quase fechando esse trabalhinho e abrindo outro aqui, ó. Igual eu já expliquei. Agora, até que chegar lá na frente, ó. Vou fazer minhas casinhas abertas aqui, ó. Aqui eu tenho três casinhas abertas. Agora, eu vou ficar com quatro casinhas abertas, ó. Vou fazer quatro casinhas abertas aqui, ó. Meus três pontos altos aqui, ó. Repetindo. E minha casinha aberta aqui no final. Esse é bem simples. Eu vou fazer aqui, ó. E já mostro pra vocês. Pronto, ó. Ele é simples, então, fiz aqui. Aqui eu vou fazer minhas quatro correntinhas. Vou voltar fazendo essa casinha aberta. E mais os três pontinhos. Os três pontinhos aqui, que é sempre um em cima do outro, tá bom? Na hora que eu virar aqui. Pronto, ó. Virei e fiz esse trabalhinho aqui, ó. Agora, eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas. Eu vou ficar com cinco casinhas abertas. Vou fazer e já mostro pra vocês. Que é bem simples. Pronto, olha. Só fiz as casinhas abertas, ó. Chegando aqui na frente. Vou preencher, ó. Já tenho um ponto alto. Vou preencher com mais três aqui pra ficar com meus quatro pontos altos aqui, ó. Tô fazendo um pouquinho assim rápido. Só que aí no celular tem uma englenagem ali, ó. Que dá pra diminuir, tá? A velocidade, tá bom? Aí, vocês diminuem a velocidade aí se achar. Mas eu tô falando, então, vocês não vão se perder. Fiz meus quatro pontinhos altos aqui, ó. Então, vou deixar duas correntinhas só aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. De novo, meus quatro pontos altos. Que são três aqui na correntinha. Olha. Três na correntinha e um aqui de base. Pronto. Fiz meus quatro pontos altos. E deixei essa basezinha pra gente... Na volta, a gente já fecha. Cheguei aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar. Antes, eu trabalhei só com três correntinhas aqui. Agora, eu vou trabalhar com cinco correntinhas, tá? Porque nós vamos fazer o nosso pontinho baixo. Então, agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no primeiro, na primeira instância aqui, ó. Nós fizemos um ponto alto duplo. Agora, eu vou trabalhar aqui cinco ponto baixo, olha. Trabalhei um. Um ponto baixo aqui na correntinha. Dois pontos baixos na correntinha. Um aqui na base. Já são três. E mais dois aqui na correntinha. Três. Quatro. E cinco. Trabalhei meus cinco pontos baixos aqui. Agora, eu trabalho minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Faço a minha laçada, olha. Eu vou trabalhar meus três pontos... Meus quatro pontos altos aqui. Um, eu trabalho aqui, ó. Em cima da base. E três ali na correntinha. No espacinho que nós deixamos, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Pronto, chegamos na nossa pontinha do nosso trabalho. Vamos virar de novo, ó. Nosso trabalho ali, ó. Já tá ficando a basezinha toda com acabamento. Nós vamos tá indo aqui pra frente, tá bom? Então, vamos fazer igual fizemos aqui embaixo, ó. Vamos deixar duas, duas correntinhas... Três correntinhas aqui pra gente trabalhar nossos pontos altos. Um, dois, e três. Fiz meus três correntinhas que eu vou deixar ali reservado. Daqui pra frente, eu vou fazer meus três picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui, ó. Ou faço ponto baixíssimo, ou faço ponto baixo, tá bom? Deixa eu falar assim, que daí vocês já vão entender. Fiz o meu primeiro aqui, ó. Cinco correntinhas, volto aqui, ó. Faço o meu segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Se vocês não quiser com cinco correntinhas, vocês achar que fica muito grande, vocês façam do tamanho que vocês quiserem aí, tá bom? Eu gosto assim, que daí ele fica bem pernudinho aqui, ó. E dá, fica bem legal. Pronto, fiz meus três picô aqui, agora eu vou deixar reservado também, que eu sempre vai vir trabalhando aqui. Deixar duas correntinhas, ó. Uma, duas correntinhas. Deixei minhas duas correntinhas, ó. Já venho aqui embaixo... Da minhas três correntinhas, e vou trabalhar meus três pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos, e um sempre na base. Ó. Então, são meus quatro pontos altos. Trabalho três nas correntinhas. Olha, deixo as duas correntinhas, porque a gente depois vamos trabalhar ali. Trabalho três nas correntinhas, ó, e um de base aqui. Tomara que você esteja entendendo. Cheguei aqui agora, vou fazer minhas cinco correntinhas, ó. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu tenho cinco pontos baixos aqui, agora eu vou ficar com sete pontos baixos. Eu vou fazer um aqui a mais, e um aqui. Ó, vou trabalhar meus cinco pontos baixos, um aqui, e mais um aqui na correntinha. Ó. Que são sete pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Certo? Olha aí. Trabalhei meus sete pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco correntinhas. Trabalhei minhas cinco, fiz minhas cinco correntinhas aqui, ó. Já vamos fechar nosso trabalhinho aqui, ó. O nosso primeiro trabalho que ficou aqui embaixo, ó. Ó, aqui nós já vamos fechar esse daqui. Então, vou trabalhar meus quatro pontos altos aqui, ó. Um na base, dois aqui na correntinha. E um na base aqui da frente. Então, fechei esse trabalho aqui, ó. Vou trabalhar só casinhas abertas até chegar aqui. Vou trabalhar meus três pontos altos e minha casinha aberta aqui no final. Bem simples, vou fazer e já mostro pra vocês. Pronto, olha aí. Vou virar minhas... Vou fazer quatro correntinhas aqui pra virar meu trabalho aqui de novo. Olha só, virei meu trabalho e vim fazendo, ó. As minhas casinhas abertas até chegar aqui, ó. Chegando aqui, vou fazer mais um aqui. Mais uma casinha aberta aqui, agora que eu vou trabalhar, ó. Eu já terminei aqui esse... Essa basezinha, vou passar aqui pra frente, ó. Vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Um ponto alto aqui e três aqui na correntinha. Um, dois, três e quatro. Pronto, trabalhei meus quatro pontos altos aqui. Agora, vou trabalhar minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas. Temos aqui sete pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar só cinco pontos baixos aqui. Um. Deixo um pra trás, ó. Vou trabalhar dois, ó. Um, dois, três. Quatro. E cinco. Trabalhei meus cinco pontos baixos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó. Começo aqui, ó, nessa correntinha. Eu vou trabalhar três pontos altos na correntinha. Nós já vamos estar começando o próximo bloquinho aqui, tá? Ó. Um. Dois. Três pontos altos na correntinha. E um aqui na base. Nossos quatro pontos altos. Olha só. Nossos quatro pontos altos. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. Que vamos deixar a base pra nós começar o próximo bloco. O próximo trabalhinho aqui na frente, ó. Deixo duas correntinhas. Venho aqui na frente, ó. E vou trabalhar. Um ponto alto aqui na base. E mais três ali na correntinha. Onde a gente deixamos. Então, vamos fazer nossos quatro pontos altos aqui, ó. Certo? Vamos virar nosso trabalho, ó. Ficando assim. Já está ficando assim. Virando o nosso trabalho. Vamos continuar aqui pra frente, ó. Vamos deixar as nossas três. A mesma coisa que fizemos aqui embaixo, ó. Vou deixar minhas três correntinhas aqui. E depois, eu vou fazer meu picôzinho. Pronto, olha. Deixei minhas três correntinhas aqui, ó. E já fiz meus picôzinhos aqui na frente. Igual já expliquei ali embaixo. Agora, que eu faço, ó. Deixo minhas duas correntinhas. Porque quando a gente vier trabalhando, vai lá pra frente, né? Deixo minhas duas correntinhas ali, ó. Já dou a minha laçada. E vou trabalhar aqui, ó. Meus três pontos altos aqui, ó. Na base. Nas correntinhas que nós deixamos. Olha só. Trabalhar meus três pontos altos aqui. E um ali na base. Meus quatro pontos altos. Inteirando assim, meus quatro pontos altos, ó. E a basezinha ali sempre fica ali, ó. Aqui, a gente vamos tá começando o próximo, né? Igual eu tô falando pra vocês. Então, aqui, ó. Eu vou trabalhar só três correntinhas. Lembrando, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pra nós fazer o nosso ponto alto duplo, ó. Dou uma, duas laçadas. E venho aqui, ó. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Tiro uma vez, duas vezes, três vezes. Uma, duas, três correntinhas. Já dou a minha laçada, olha. E já venho aqui na frente, ó. Que já vamos começar a fechar esse daqui da frente. Venho aqui na frente. E faço... Com meus quatro pontos altos. Que é um aqui na base. E mais três aqui na correntinha. Um. Dois. E três. Fiz minhas três... Minhas quatro pontos altos aqui, ó. Vamos trabalhar minhas três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas na agulha. Vou deixar todinha aqui, ó. Eu tenho cinco pontos baixos aqui. Eu deixo um, dois. No terceiro aqui, eu faço o meu ponto alto duplo. Fiz o meu ponto alto duplo. Um, dois, três correntinhas. Dou a minha laçada. Venho aqui na frente, trabalho meus três pontos altos na correntinha. E um na base. Então, ficando assim. Estamos começando o primeiro aqui, ó. Começando um, já quase terminando o outro aqui. Tá bom? E assim, eu vou até aqui embaixo. Agora, só fazendo as casinhas vazias até chegar aqui. Vou repetir isso daqui, ó. Fazer minhas casinhas vazias. E repetir esse trabalhinho aqui, ó. Embaixo, tá bom? Bem simples assim. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Fiz até chegar lá no final. Já vou virar o meu trabalho aqui. Com minhas quatro correntinhas. Pronto, olha. Já virei o trabalho. E vim fazendo as casinhas abertas. Até chegar aqui na frente. Quando chegar aqui, ó. Mais uma casinha aberta. Que vamos quase fechar esse trabalhinho aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Nossos quatro pontos altos aqui. Dois. Três. E quatro pontos altos. Deixa nossas duas correntinhas. E vamos fazer nossos quatro pontos altos aqui do outro lado. Um. Dois. Três. E quatro. Valeu. Fizemos nossos quatro pontos altos aqui, ó. Quase fechando esse trabalhinho. Como nós estamos quase fechando esse trabalhinho, estamos fazendo essa base aqui da frente, que é o próximo trabalhinho, olha. A gente vai terminando um e abrindo o outro aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu já trabalhei três correntinhas, né? Agora, vamos trabalhar nossas cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Não pode esquecer, tá? Temos aqui nosso ponto alto duplo. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Cinco pontos baixos. Um. Dois desse lado aqui na correntinha. Um aqui no meio. E mais dois aqui do lado. Então, são cinco pontos baixos. Trabalhando nossos cinco pontos baixos. Trabalhar minhas cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Olha, vamos fazer nossa base aqui na frente. Nosso primeiro ponto alto aqui. E vamos trabalhar nossos quatro pontos altos. Um na base. E mais três aqui na correntinha. Ficando assim. Vou virar o trabalho aqui agora. Agora aqui, ó. Nós já estamos chegando aqui. Agora, já estou chegando no meio desse trabalho aqui. A próxima ponta aqui vai ser a última ponta desse daqui, ó. Essa última ponta que vai ser daqui, tá? Depois a gente volta trabalhando ao contrário assim. Por isso que tem que prestar atenção. Olha aqui. Cheguei aqui, ó. Virei o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui minhas três correntinhas aqui. Que eu preciso da minha base aqui. Só que quando eu fazer os meus picôzinhos, eu não vou deixar mais as duas correntinhas, tá bom? Ó, só vou deixar aqui, ó. A base dos meus picôzinhos. A base dos meus pontos altos, ó. Um, dois, três. Essa é a base dos meus pontos altos. Cheguei aqui, ó. Vou fazer os meus três picôzinhos. Um, dois, três. Eu vou fazer meus picôzinhos aqui e já volto. Pronto, ó. Fiz minhas três correntinhas aqui, ó. E já fiz os meus três picôzinhos aqui. Esse já são os nossos final. Fiz meus três picôzinhos aqui, ó. Eu não vou deixar correntinha, como eu já falei. Vou dar a minha laçada aqui já, ó. E vou vir aqui, ó, fazer os meus três pontos altos aqui, ó. Já dou a minha laçada, ó. Deixa eu voltar aqui pra mostrar direitinho. Fiz os meus três picôzinhos. Já vou dar a minha laçada. E já vou vir aqui, ó, nos meus três. Nas minhas três correntinhas que eu deixei aqui, ó. E vou fazer meus pontos altos. Ficando assim mesmo, ó. Vai ficar fechadinho assim. Ó, fiz o meu primeiro. Meu segundo. E o meu terceiro ponto alto. Fiz o meu terceiro ponto alto. O quarto ponto alto é aqui na base, né? Igual eu tô sempre explicando. Pronto. Já fiz isso daqui. Esse já ficou a minha ponta aqui, tá? Essa ponta a gente não volta mais pra cá. Depois a gente vai voltar pra lá, tá? Fiz aqui, ó. Agora aqui eu vou trabalhar minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Tenho aqui cinco pontos baixos. Agora eu vou trabalhar sete pontos baixos. Um ponto baixo antes. E trabalho os outros cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó, trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E mais um aqui. Sete. Trabalhei meus sete pontos baixos. Vou trabalhar meus sete pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a minha laçada e já vou fechar esse trabalhinho aqui do meio. Que a gente estamos trabalhando. Vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Fechando esse trabalhinho. Um. Dois. Três. E quatro. Fechando meu trabalhinho aí. Fiz meus quatro pontos altos. Agora eu vou chegar até lá na frente só fazendo as casinhas abertas. Só repetindo isso daqui, tá bom? Olha, só repetir as casinhas aqui. Vou voltar de novo. Vou virar minhas quatro correntinhas aqui. E repetir esses trabalhinhos aqui de novo. Vou voltar fazendo as minhas casinhas abertas até eu chegar aqui, ó. Mas já mostro pra vocês. Olha só. Virei o trabalho. Só vim repetindo as casinhas abertas até aqui, igual eu falei. Chegando aqui, ó. Aqui a gente já vamos começar esse trabalhinho aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Porque nós vamos estar voltando, tá? Nós vamos abrir um trabalhinho aqui, ó. Vamos quase terminar esse daqui, porque nós não vamos mais lá pra frente. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou voltando assim pra trás. Vou sempre voltar aqui pra trás. Isso que tem que prestar atenção agora. Ó, eu vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Duas casinhas. Duas correntinhas aqui, ó. E meus quatro pontos altos aqui na frente. Só vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Pronto, olha. Vocês não vão se perder, olha. Só fiz aqui, ó. Quatro pontos altos. As duas correntinhas. E meus quatro pontos altos aqui. Porque isso daqui, ó. Vai ser a base que vai começar. Essa aqui, ó. Que vai começar tudo outra vez aqui, tá? O nosso trabalhinho. Fiz esses quatro pontos altos aqui, ó. Vou trabalhar minhas cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E meus cinco pontos baixos aqui. Olha, um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Trabalhei meus cinco pontos baixos aqui. Vou trabalhar minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar a minha laçada, ó. Aqui eu trabalho três pontos baixos. Três pontos altos. Perdão. Na hora que eu tô falando. Três pontos altos. E um ponto alto aqui na minha base. Nós não vamos mais pra frente. Que aqui é a nossa ponta. Agora, vamos voltar pra trás. Vira o trabalho. Essa é a nossa ponta, tá bom? Essa aqui é a nossa pontinha. Vira o meu trabalho. Agora, eu vou fazer os meus picôzinhos pra voltar pra trás, assim, ó. Virei o trabalho. Eu estou aqui, ó. Aqui mesmo, eu já vou fazer os picôzinhos. Bem nesse ponto alto último aqui, ó. Vou trabalhar um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó. E faço o meu ponto baixo ou ponto baixíssimo que vocês quiserem, tá bom? O meu primeiro. O meu segundo ponto picôzinho aqui, ó. Faço assim, se vocês quiserem. Às vezes eu faço ponto baixo, às vezes eu passo de uma vez. E mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto sempre aqui, ó. Pra tá fazendo os nossos picôzinhos. Opa, escapou. Pronto. Fiz os meus três picôzinhos aí, que é os acabamentos. Fiz os meus picôzinhos, ó. Já dou a minha correntinha aqui, ó. É, já pego a minha laçada. Não dou correntinha nenhuma, desculpa. Olha só, presta atenção. Não presta atenção no que eu tô falando, tá? Olha só, fiz os meus picôzinhos. Já dou a minha laçada, ó. E já venho aqui na frente, ó. Desculpa o errinho aí, tá? E já vou fazer aqui, ó. Meus quatro pontos altos, ó. Fiz um ali de base. E vou fazer três aqui na minha correntinha. Olha só. Tô sempre mostrando, porque às vezes eu dou uns erros de falar. Mas eu tô mostrando, ó. Vocês vão entender. Fiz meus quatro pontos altos ali, ó. Vou fazer, trabalhar minhas três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Lembrando que pra fazer o nosso ponto alto duplo, ó. As duas laçadas aqui, eu venho aqui, ó. No meio do nosso ponto baixo aqui, ó. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Fiz o meu ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. Vou trabalhar, ó. As três pontos altos aqui na correntinha. Um ponto alto aqui na minha base de segurança. Olha só, ficando assim. Aqui nós vamos já, estamos voltando pra cá. Então, estamos abrindo, abrindo outro trabalhinho aqui, ó. Desculpa. Estamos abrindo o próximo trabalhinho aqui. Igual já expliquei ali na frente, tá? Um zerrinho de fala aí, mas tô tentando explicar. Hoje eu tô mais atrapalhada ainda. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas. Vamos abrir o nosso trabalhinho aqui. Com o nosso ponto alto duplo. Um, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. E venho ali na frente. E vou trabalhar meus quatro pontos altos. Pronto, ó. Deixa eu mostrar pra não ter dúvida. Olha só. Fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar só as casinhas vazias. Até eu chegar lá no ver o final. Pronto, ó. Só fiz as casinhas abertas e chegar lá. Vou virar meu trabalho. Vou voltar fazendo as casinhas abertas. Até eu chegar aqui, ó. Eu virei e vim fazendo minhas casinhas abertas. Olha só. Chegando aqui, ó. Vamos trabalhar esse... Esse motivo, vamos trabalhar ele aqui. Ou então, um antes aqui, eu já começo, ó. Fazer meus quatro pontos altos aqui agora, ó. Eu já falando assim, vocês já vão entender. Trabalhei meus quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Deixa eu puxar minha linha aqui, que ela tá enroscando. Trabalhei minhas cinco correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar meus cinco pontos baixos. Pronto. Fiz meus cinco pontos baixos aqui, ó. Agora, aqui, vamos estar fechando essa ponta aqui. Minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui na frente, vou trabalhar quatro pontos altos. Duas correntinhas. E quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. E nossos quatro pontos altos da ponta. Pronto. Cheguei aqui nesses quatro pontos altos. Vou virar o trabalho. Vira o trabalho pra trás. Aí, vamos fazer aqui, ó. O fechamento desse trabalhinho aqui. Vamos fazer o fechamento dele aqui. Então, vou fazer meus picôzinhos aqui. E meus quatro pontos altos aqui. Deixa eu fazer meus picôzinhos aqui, que vai ser aqui na ponta, ó. Cinco correntinhas. Vou fazer meus picôzinhos. E já nós fazemos nossos quatro pontos altos aqui. Pronto, ó. Já fiz meus três picôs aqui, ó. Já dou a minha laçada e já venho aqui na frente, ó. E vou fechar meu trabalho aqui, ó. Só dá a laçada e venho aqui, ó. Pra fechar os quatro pontos altos aqui, ó. Que estamos fechando o nosso trabalhinho. Certo? Olha aí, estamos fechando o nosso trabalhinho. Fechando o nosso trabalhinho aqui, ó. Minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Temos cinco pontos baixos aqui. Agora, eu vou ficar com sete pontos baixos. Vou fazer meus sete pontos baixos aqui, ó. Nesse trabalho. Fiz meus sete pontos baixos. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Vou lá na frente. Vou fazer meus quatro pontos altos. E vou terminar até lá no final, fazendo só as casinhas abertas. Só vou fazendo as casinhas abertas até lá no final. Vim até aqui na frente. Agora, eu já vou voltar aqui, ó. Fazendo meus trabalhinhos. Quando eu chegar aqui, ó. Só casinhas abertas. Quando eu chegar aqui, eu já volto com vocês. Porque aqui, ó. A gente já faz a abertura de o próximo... Próximo trabalhinho desse daqui aqui, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui. Pronto, ó. Só vim fazendo minhas casinhas abertas. Chegando aqui, ó. Eu já vou trabalhar aqui meus quatro pontos altos. Deixo minhas duas correntinhas. E venho aqui na frente, ó. E vou trabalhar meus quatro pontos altos. Aqui, ó. Eu tô indo ali pra frente. Nós vamos fechar. Começar a fechar esse trabalhinho aqui. E aqui, a gente já abre outro aqui, tá? Então, fiz meus quatro pontos altos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. Meus cinco pontos baixos. Eu tenho sete pontos baixos. Agora, eu vou ficar com cinco pontos baixos. Trabalhei meus cinco pontos baixos aqui, ó. Já fiz a minha cinco correntinha. Dou a minha laçada. Aqui, ó. Na frente, já vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Ficando assim. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Vamos virar nosso trabalho. Vamos virar nosso trabalho aqui, ó. E vamos voltar trabalhando, fazendo, ó. O picôzinho aqui agora, ó. Aqui mesmo, nesse ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer o picô, igual eu fiz aqui, ó. Nesses daqui, tá? Vou fazer meus picôzinhos e já volto aqui. Pronto, ó. Já fiz meus picôzinhos. Já vou dar a minha laçada. E já vou vir aqui na frente, fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Da frente. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Aqui, agora, olha. É a minha três correntinha. Duas laçadas na agulha. E faço meu ponto alto duplo aqui. Ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Olha só. Dou a minha laçada, venho fazer meu ponto alto aqui, ó, na frente. Ainda nas correntinhas. Um ponto alto aqui na base. Estamos quase fechando esse daqui. E estamos abrindo daqui, né? Então, aqui, ó. Desse lado também são três correntinhas. Três correntinhas. Duas laçadas na agulha. E vamos fazer nosso ponto alto duplo aqui. Vê pra vocês não se perderem. Um, duas, três correntinhas. Vou ali na frente e faço meus quatro pontos altos. E termino até lá no final, só fazendo as casinhas vazias. Virei o meu trabalho, olha. E fiz aqui, ó. Uma, duas, três casinhas abertas. Fiz essas três casinhas abertas voltando aqui. Já vou preencher aqui, ó. Meus quatro pontos altos. Preenchi meus quatro pontos altos. Vamos trabalhar nossas cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Aqui no nosso ponto alto duplo, já vamos trabalhar nossos cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. É só repetido, repetido, tá bom? Trabalhei meus cinco pontos baixos aqui, ó. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já venho aqui na frente, ó. Vou trabalhar quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos ali. Mesmo que eu tô fazendo rápido, eu tô falando. Aí, tem uma engrenagem aí em cima no vídeo que dá pra diminuir, tá bom? Vocês tentem aí, façam diminuição aí. Fiz isso daqui. Agora, eu vou virar meu trabalho. Eu não vou mais pra frente. Eu vou virar o trabalho aqui. Eu vou virar o meu trabalho aqui, ó. Eu chegando aqui, eu vou fazer o fechamento do meu trabalho aqui, ó. Já estamos quase terminando de fechar aqui, ó. O nosso trabalho aqui. Parei aqui pra eu explicar direitinho aqui pra vocês, ó. Estamos chegando aqui. Pra eu fechar esse trabalhinho aqui, ó. Eu já vou deixar aqui, ó. O começo da continuação pra gente fazer os próximos blocos. Tá? Olha, eu vim trabalhando aqui, olha o meu dedo. Eu vim trabalhando aqui. Fiz as cinco correntinhas. Cinco pontos baixos aqui. Cinco correntinhas. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Agora, pra eu fechar esse trabalhinho, eu já vou deixar aqui, ó. Se fosse assim, se eu já tivesse terminando todinho o meu trabalho, aqui eu já voltaria só fechando o meu trabalho aqui, ó. E faria os sete pontos baixos aqui. E continuaria assim, fechando. Certo? Já ia fechar. Mas, como a gente ainda estamos aqui, ó. No nosso primeiro bloco do nosso crochê. E nós vamos precisar fazer até chegar lá em cima no nosso trabalho. Então, aqui, ó. Eu chegando aqui, eu vou ter que fazer a base aqui pra eu ter, né, a continuação. Será que tá dando pra entender? Pra eu fazer a base aqui, ó, da continuação, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Os meus picôs aqui, ó. Um, dois. Ó, vou fazer bem de pertinho pra vocês entenderem. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer meu picô aqui. Deixa eu fazer os picôzinhos aqui, porque eu já fiz bastante ali. Então, vocês vão entender. Deixa eu só fazer os picôzinhos. Pronto, olha. Fiz os meus picôzinhos aqui. Agora, eu vou deixar duas correntinhas aqui. Que vai ser depois que a gente vamos trabalhar pra lá, ó. Vamos fazer a continuação. Aqui, eu deixei parado aqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, a gente vamos deixar essa argolinha aqui, pra depois a gente voltar trabalhando na argolinha, tá bom? Então, olha. Meus três picôzinhos. Agora, eu deixo duas correntinhas. E vou ali fazer o fechamento do meu trabalho, ó. Eu deixo essas correntinhas aqui, porque nós vamos ter que fazer a continuação. Tô tentando explicar, hein. Um, dois, três e quatro. Pronto. Estamos fechando esse bloco aqui. Estamos fechando o bloco e deixando a correntinha ali pra nós fazer a continuação. Sempre repetindo aí, pra não ter dúvida. Fiz esse fechamento aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Cinco correntinhas e sete pontos baixos aqui, ó. Cinco correntinhas. Meus quatro pontos altos lá na frente, eu vou fazer até chegar lá no final. Só vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Olha só o que eu fiz. Bem de pertinho pra vocês não se perderem. Agora, eu vou voltar trabalhando. Agora, a gente já vamos. Tá querendo fechar esse daqui. E aqui, ó. Nós vamos abrir pra lá. Nós vamos começar assim, ó. Vamos dizer que, olha. Esse fechamento aqui, ó. Ó meu dedo. Esse fechamento aqui, ó. Vamos dizer que ele é esse daqui, ó. É essa basezinha aqui, ó. Que nós deixamos essas duas correntinhas aqui, ó. Agora, a gente vamos voltar já fazendo essa basezinha aqui, tá? Que vai ser aqui na frente, ó. Pra nós começar a fazer pra lá de novo. Todinho, olha. Eu falo lá em cima e mostro aqui embaixo, ó. Agora, vamos voltar fazendo essa carreirinha aqui, ó. Que a gente vamos estar trabalhando lá pra frente, tá bom? Deixa eu virar meu trabalho aqui. Olha só, virei o trabalho. Só fiz isso daqui, ó. Chegando aqui, eu vou fazer meus quatro pontos altos, ó. Já tem um de base ali. Vou fazer mais três aqui na correntinha. Fiz meus três aqui, ó. Cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu tenho sete pontos baixos. Vou trabalhar meus cinco pontos baixos aqui. Trabalhei meus cinco pontos baixos. Olha, já dei a minha laçada. Cinco correntinhas aqui, ó. Já dei a minha laçada. Vou trabalhar aqui, ó. Quatro pontos altos aqui, ó. Já fazendo a abertura pra fazer o nosso próximo bloco aqui. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. E olha só. Já venho aqui na frente pra eu fazer os meus quatro pontos altos. Pronto, olha. Eu já tô deixando a base aqui em cima, ó. Essa aqui já é o começo de nós... Vamos começar o nosso próximo bloco todinho lá em cima, olha. Eu tô mostrando aqui com o meu dedo. E eu vou mostrar onde é que eu estou. Olha só. Eu estou nessa carreirinha aqui, olha. Pra vocês não se perder. Olha só. Eu estou nessa carreirinha aqui, ó. Agora, vamos virar e vamos fazer essa carreirinha aqui voltando. Olha só que vocês vão fazer o continuamento de vocês aí. Eu vou fazer só mais essa carreirinha aqui, ó. Aqui, ó. Viemos trabalhando essa carreirinha. Agora, eu vou voltar fazendo essa carreirinha aqui com vocês. E depois, vocês vão seguir o caminho de vocês aí, tá? Olha só. Cheguei aqui. Ó, vou virar o meu trabalho. Pra gente ir pra frente, nós temos que deixar aqui, né? Que vamos ter o aumento aqui na frente. Então, vamos deixar nossas três correntinhas aqui, ó. Presta atenção que nós já fizemos isso daqui, ó. Nós já fizemos aqui embaixo, olha. É essa carreirinha aqui, ó. Presta atenção. É essa carreirinha aqui agora. Então, eu vou fazer aqui, ó. Minhas três correntinhas. Uma, duas, três. Deixo reservada. Vou fazer os meus picôzinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui, ó. Deixo as minhas três correntinhas reservadas ali, tá? Vou fazer aqui os meus picôzinho. Um. 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 Opa. Dois. Volto sempre ali no comecinho. E três. Fiz os meus picôzinho, que eu estou indo pra frente. Fiz os meus picôzinho aqui. Agora, eu faço duas correntinhas, ó. Uma, duas correntinhas que a gente sempre deixa de reserva. Porque, ó, igual eu tô falando aqui embaixo, ó. Fiz os meus três picôzinho. Deixo duas correntinhas de reserva. Agora, eu vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Ó. Deixei duas correntinhas de reserva. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Três. Minhas três correntinhas que eu deixei, vou trabalhar três pontos altos. E mais um ali na base. São meus quatro pontos altos. Tomara que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Olha só. Deixamos nossas duas correntinhas ali. Deixa eu arrumar aqui. Deixei minhas duas correntinhas ali, porque é a hora que a gente voltar pra... Nós estamos indo pra lá, né? Estamos indo pra lá. Aí, quando nós voltar pra cá, nós precisa ter essa basezinha pra nós trabalhar. Certo? Vou fazer só mais essa carreirinha aqui e vou deixar vocês aí. Porque eu já tô explicando, ó. Que essa carreirinha aqui, ó. Ó, mais uma vez com o meu dedo. Essa carreirinha que estamos trabalhando aqui, ó. Preste atenção que ela é essa carreirinha aqui, ó. Preste atenção, tá bom? Ela é essa carreirinha aqui. Então, fiz ali, ó, meus quatro pontos altos. Aqui estamos, né, abrindo o nosso próximo aqui bloquinho. Então, uma, duas, três correntinhas. Damos as nossas duas laçadas, que vamos fazer nosso ponto alto duplo aqui. Um, dois, três correntinhas. Vamos aqui na frente, ó. E vamos fazer nossos quatro pontos altos aqui. Nossos quatro pontos altos aqui. Nossas três correntinhas. Nossas duas laçadas na agulha. E vamos fazer nosso ponto alto duplo aqui. Olha, vocês não vão se perder, ó. Fiz o meu ponto alto duplo aqui, ó. Quatro. Ó, as três correntinhas. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Ponto alto duplo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui na frente, ó. E vamos fazer nossos quatro pontos altos aqui, ó. Fizemos nossos quatro pontos altos aqui, ó. Só vou fazer as casinhas vazias até lá. Pronto, olha. Cheguei até aqui no meu final. Vou ficar parado por aqui. Como eu já fiz, olha, o começo do próximo bloco que vocês vão seguir ali, ó. Então, essa carreira aqui, ó. Mais uma vez explicando essa carreira aqui, ó. Aí, depois vocês já voltam aqui, ó. Faz os quatro pontos altos aqui. Duas correntinhas, quatro pontos altos. E aqui, ó. Vocês vão fazer as cinco correntinhas. Vão fazer os cinco pontos baixos aqui. E vocês vão continuar pra frente. Lembrando que, ó. Olha eu colocando o meu dedo. Essa carreirinha aqui, olha só. Deixa eu... Eu vou descer aqui pra vocês verem. Aquela carreirinha lá é essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui, ó. Que vocês vão trabalhar aqui agora. Ó. Aquela carreira lá é essa daqui. Agora, vocês vão voltar trabalhando essa daqui, ó. Vocês vão trabalhar essa daqui. E vocês vão chegar aqui, ó. Vai preencher. Que é lá em cima. Vai preencher lá, ó. E depois, vocês vão seguir o caminho de vocês. Só repetir agora. Preste atenção aí, que vocês vão... Olha, vocês estão nessa carreira aqui. Vai fazer essa daqui, ó. É só repetir, tá bom? Repetir, repetir. Até dar o tamanho desejado de vocês aí. Olha aí, como tá parado. Espero poder ter ajudado vocês. Vou seguir fazendo o meu aqui. Já, já mostro o meu pronto aqui, já pra vocês. Daqui pra frente, é só repetindo. Tá bom? Aqui, ó. Esse daqui é esse daqui. E vocês só vão repetir agora. É impossível que vocês não vão conseguir fazer. Certo? Agora, vocês vão tá fechando esse daqui. E vindo aqui pra frente. Igualzinho nós fizemos. Vamos fechando esse daqui. E abrindo o trabalhinho aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado.